Opa! Hoje eu vou falar com vocês sobre gasometria. E dessa vez eu não vou falar só o basicão não, só o feijão com arroz. Eu vou tentar ser mais detalhista. Ainda assim a gente precisa começar do feijão com arroz, do básico. Tem uma penca de coisas que você consegue ver e muito dado que você consegue extrair. Mas pra você conseguir extrair todos esses dados e aí você conseguir aplicar tudo isso aí, você precisa saber o que é que você precisa olhar. Então o que vai te dar confiança pra, diante de um paciente que precisa de uma gasometria, você coletar a gasometria e saber o que é que você tá vendo é aprender o que você precisa fazer. E eu vou te mostrar isso aí pra que você fique mais confiante na hora de dar plantão na emergência. O que é que é a gasometria, né? É o exame que você vai pegar e você vai ver os gases e alguns achados ácido-base, né, metabólicos do sangue do paciente. Pressão de O2, você consegue ver saturação arterial de oxigênio, pressão de CO2, o pH do paciente, bicarbonato, você consegue ver lactato. Como é que tá o equilíbrio ácido básico, eletrolítico e de gases do sangue desse paciente. E aí vai te ajudar a você saber identificar descompensações, identificar problemas que podem estar acontecendo e saber como resolver. Na gasometria a gente consegue ver eletrólito, né, você consegue saber se o sódio tá alto ou baixo, o potássio tá alto ou baixo. Óbvio, isso aí é uma estimativa, você consegue ver HB, glicose. Algumas gasometrias vão te dar metemoglobina, carboxemoglobina. Então vamos lá. Bom, geralmente a gente começa a avaliar a gasometria pelo pH. Ele diz pra você quanto é que tem de acidez ali naquele meio. E aí particularmente no sangue o valor de referência é 7,35 a 7,45. Esse dado aí, ele é uma função logarítmica. Mas de forma geral, é uma função que ele tem uma relação com o bicarbonato e a pressão de CO2. Então, você tem no numerador, né, o número que fica em cima, o bicarbonato e no denominador o PCO2. E aí isso vai dar um restado do pH. E o que é que significa isso? Quanto mais você tem de bicarbonato, mais alto é o pH. Então, mais alto o pH, mais básico é o meio. Quanto mais alto você tem o PCO2, mais baixo vai ser o pH. Então, mais ácido vai estar o meio. Então, dessa forma aí você consegue ver que a quantidade de CO2, ele influencia se tiver muito pra acidose, se tiver pouco pra alcalose. E a quantidade de bicarbonato influencia se tiver muito pra alcalose e se tiver pouco pra acidose. Então, você vê que existe essa relação. Então, entendendo também que isso é uma fórmula, né, uma razão entre bicarbonato e PCO2, você consegue se ligar também que isso é um equilíbrio do nosso organismo. Então, o corpo da gente sempre tende a equilibrar todos os sistemas. Então, quando a gente tem um aumento de bicarbonato, por exemplo, a gente tem também um aumento de PCO2 junto, né, porque a gente quer sempre equilibrar. A máquina do corpo humano tenta sempre deixar tudo em equilíbrio. E aí, isso aí pode levar a descompensações ou alterações clínicas se você vai ter alguns achados clínicos, que vão justificar o achado de mais ou menos CO2 ou mais ou menos bicarbonato. Isso é o que o pH, de forma geral, vai dizer pra você. Se existe um desbalanço entre o equilíbrio de bicarbonato e PCO2. E quem é que regula isso aí? Onde é no corpo do paciente e no seu corpo também que vai existir essa regulação, né? Quem é que controla a parte de bicarbonato e PCO2? O PCO2, quem controla, é o pulmão. Então, ventilar, né, volume e corrente é o que faz o PCO2. Ou seja, quando a gente exala o ar, a gente tá colocando o CO2 pra fora. Então, quanto mais você bota o CO2 pra fora, menor a PCO2, a pressão de CO2 no sangue. E isso aí significa o quê? Que o paciente que hiperventila, o paciente que faz uma respiração muito rápida, ele, consequentemente, tem um volume e corrente alto, né? Um volume e minuto alto, ele vai ter um CO2 mais baixo no sangue. E isso aí vai levar a alterações do pH relacionadas ao PCO2 baixo, que é a alcalose. O paciente que ventila pouco, né? O paciente que não consegue ter drive respiratório suficiente, ou tá brado de pineco, ou tem uma respiração muito curta, ele pode reter CO2 também. Por quê? Ele não faz uma quantidade de volume suficiente pra jogar CO2 pra fora. O que é que pode causar? Será que a doença é no pulmão que tá causando isso? Ou isso é uma alteração ou outra que tá fazendo o paciente hiperventilar, né? Bom, a gente vai ver isso aí mais pra frente. Então, além do pH, do valor de referência do pH, a gente precisa saber o valor de referência do PCO2 e do bicarbonato. O PCO2, ele varia exatamente o... parecido com o pH. O pH, né? É 7.35 e 7.45. O PCO2 é 35 a 45. Tira o 7 e esquece o 7 e fica com 35 a 45. A mesma coisa. Então, de certa forma, você não precisa decorar um número a mais, né? 7.35 a 7.45 é o pH. De 35 a 45 é o PCO2. O bicarbonato é um pouquinho diferente, né? Mas é de 22 a 26. Tem relação com alguma coisa? Não. Precisa decorar? Precisa. Então, decora. De 22 a 26. A média ali, em torno de 24. A gente vai usar alguns valores aí, que vai usar o valor médio, né? Então, decora. 22, 24, 26. Isso aí é o bicarbonato. Maior do que 26 o bicarbonato, sei lá, se é 30, 27. Então, o paciente tá acumulando bicarbonato e aí a tendência é fazer alcalose. O paciente que tem um bicarbonato mais baixo que é 22, né? Tem uma tendência a acidose. Um bicarbonato de 20, 18, enfim. Só um parênteses. Existe uma diferença entre acidose e acidemia. Alcalose e alcalemia. Se existe alteração no pH, então você tá diante de alcalemia ou acidemia. pH tá mais alto, alcalemia. pH tá mais baixo, acidemia. Quando você tem alterações metabólicas associadas, aí você tem acidose ou alcalose, né? E aí o paciente, às vezes, pode ter um pH normal, mas ainda assim tem acidose, entendeu? Mesmo assim tem alcalose. Porque uma coisa pode ter compensado a outra e o paciente não tem alteração de pH. Mas ele tem alcalose com acidose e aí ele faz equilibrar, entendeu? Alcalemia e acidemia é, de fato, alteração do pH. Na prática, isso tem alguma relevância? Não muito. É uma coisa muito mais aí semântica. Fecha parênteses. Como eu disse, a gente tem no nosso organismo respostas compensatórias, né? Então, a gente pode ter uma acidose metabólica e aí o paciente ter uma alcalose respiratória compensando a acidose metabólica. Lembra? Uma função entre bicarbonato e PCO2 que tentam andar em equilíbrio. Então, o paciente que faz uma acidose metabólica, ele pode compensar com alcalose respiratória. Como é que eu vou saber disso? Bom, existe uma fórmula que você vai ver. É 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Esse mais ou menos 2 aí é para você ter uma margem. Então, 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. E aí você vai ver. Se o valor do PCO2 for igual ao valor que você calculou, então você tem um distúrbio aí compensado. Significa dizer o quê? Que o paciente tem uma acidose metabólica com alcalose respiratória compensando o pH. Se o valor for diferente, aí você pode ter um distúrbio misto, né? Um distúrbio com acidose, com uma acidose metabólica, com uma acidose respiratória, por exemplo. Ou com alcalose respiratória passando do ponto. Já quando a gente está diante de um paciente com alcalose metabólica, o PCO2 esperado para esse paciente é o bicarbonato mais 15. Mais ou menos 2 também, na margem de erro. Mas é o bicarbonato mais 15. Esse valor que você calcula, né? Você pegou o bicarbonato do paciente, o paciente tem um bicarbonato de 40. Aí você somou mais 15, vai dar 55. Você espera que o PCO2 seja entre 53 e 57, né? Entre essa margem, né? Bicarbonato mais 15, mais ou menos 2. E aí você vai ter o PCO2 esperado. Esse PCO2 esperado é uma acidose respiratória compensando essa alcalose. Para o paciente se manter em equilíbrio. Se o valor está diferente disso aí, né? Se o valor está diferente de 53 ou 57, então você está diante de um distúrbio misto. Que é o paciente que passou do ponto ali. Ou ele ventilou demais, ou ele tem algum outro problema, né? Ou ele ventilou de menos, né? Tem alguma outra condição que está atrapalhando essa compensação. E quando a gente está falando de distúrbios respiratórios, a gente tem uma compensação ali em torno de 10. A cada 10, de 10 para 1. A cada 10 que muda de PCO2, a gente tem 1 de bicarbonato. Então você vai ter uma compensação aí. Então se você está dando um paciente com, sei lá, um distúrbio, ele é respiratório, né? E aí você tem um PCO2 de 55, o bicarbonato tem que variar mais ou menos 1, né? Tem que variar um pontinho só. Bom, agora vamos detalhar um pouquinho mais sobre cada item desse. Acidose, alcalose, metabólica e respiratória. Os distúrbios metabólicos a gente tem mais detalhe, né? Então são coisas que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Os distúrbios respiratórios, eles tendem a ser mais simples por ser um mecanismo mais simples, né? Percebe que o paciente para ter um distúrbio respiratório, ele só está muito mais envolvido com a parte de ventilação. Quem regula o CO2 é o pulmão no contexto de ventila mais ou ventila menos, né? Tem um volume maior, um volume corrente maior ou menor. Então esse é o contexto aí de você ter distúrbios respiratórios. Mas quando a gente fala sobre distúrbios metabólicos, é uma porrada de coisa. É o rim, é intoxicação, é medicação, é alteração no túbulo, né? Tubular, renal, é alteração que é fora do rim, é alteração de volume, enfim, várias coisas. Mas vamos lá, não precisa ser PRA não. Parece ser muita coisa, mas vamos tentar organizar isso aí para você ficar afiado na gasometria. Então vamos começar a falar sobre acidose metabólica. Quando você está adiante de um paciente com acidose metabólica, então você tem um consumo de bicarbonato principalmente, diante de um quadro clínico que aí fala a favor, que a gente vai ver as possibilidades aqui, então você já começa na anamnese, nos achados clínicos, a pensar na possibilidade de acidose metabólica. Você tem dois tipos de acidose metabólica. A acidose metabólica com ânion gap normal e a acidose metabólica com ânion gap aumentado. Mas o que é que danado é esse ânion gap que surgiu agora? O ânion gap é um cálculo que estima se existe alguma coisa no organismo funcionando como ácido. É um cálculo que você vai tentar equilibrar as cargas positivas com as cargas negativas. Se você for super criterioso, você vai precisar medir tudo, né? Mas a gente tem um cálculo aí que estima, que é bem mais simples e que é suficiente para você fazer a análise, que é o sódio menos o cloro mais o bicarbonato, né? Soma de cloro e bicarbonato, que são cargas negativas, menos... e aí você subtrai o sódio, que é uma carga positiva. Então você vai ter aí, se existir uma discrepância muito grande desse valor, você vai ter algo funcionando no organismo do paciente, você vai ter o que isso aí sugere, que aí isso está acontecendo, que existe alguma coisa funcionando como ácido. Existe alguma coisa funcionando como H+. Então mostra pra você que tem cargas positivas. E o que é que pode ser isso aí? Diversas coisas. É isso aí que a gente chama de acidose com ânion gap aumentado. Existe alguma substância funcionando como carga positiva, como H+, levando à acidose. Então, a principal causa que a gente tem é a famosa cetoacidose diabética, acho que é assim, a mais conhecida, né? É o paciente que chegou com cetoacidose, ele produz ácido lático, ácido lático, que está lá aumentando as cargas positivas, muito H+, está na circulação, levando à acidose. Mas o paciente também pode ter cetoacidose alcoólica, por exemplo, um paciente que também pode estar em jejum prolongado, então, que é um mecanismo similar, né? O paciente começa a produzir cortes cetônicos, né? Ou começa a fazer cetose pra usar como energia, e aí começa a acumular cetoácidos. E aí, levando à cetoacidose não diabética. Outro quadro aí tão famoso quanto é a acidose lática, né? Que é quando o paciente tem um lactato aumentado. E a gente tem dois tipos aí de lactato aumentado, né? O tipo A e o tipo B. Quando a gente fala do tipo A, a gente está pensando muito mais em hipoperfusão, né? O paciente que está séptico, o paciente que está mal perfundido, é aquele paciente que não chega sangue direito nas células. E essas células começam a fazer mecanismo na aeróbio. E aí, por essa razão, elas vão começar a liberar ácido lático. E aí, o ácido lático vai aumentar a acidez do meio, né? Aumentar a acidez do sangue, que funciona como H+, na verdade, de fato, é H+, porque é um ácido. E aí, vai levar o paciente a acidose metabólica de ânion gap aumentado. O tipo B é que está relacionado a medicamento, é reinato do metabolismo. Então, são pacientes aí que têm algumas outras alterações. Isso aí é mais uma questão de fazer ciência aí, para você dizer que é tipo A, tipo B. Mas, na prática, o paciente se apresenta de forma similar. É um paciente que tem uma acidose com lactato aumentado. Então, é um paciente que tem bicarbonato consumido, é um paciente que tem um pH baixo e o lactato dele está alto. Nem sempre, assim, as causas mais comuns são as do tipo A, né? O paciente mal perfundido, o paciente vasoplégico, por um quadro séptico. É o paciente que produz lactato numa tentativa de compensação, né? De desbalanço, né? De oferta de oxigênio em demanda. Mas, existe paciente que fez uso de algum medicamento, né? Existem algumas medicações que podem aumentar lactato. Então, que vão levar a exalteração. Outro quadro que pode levar a dose metabólica de anion gap aumentado é a intoxicação. Então, existe alguma coisa, né? Algum tóxico, vamos dizer aí, sei lá, algum álcool, por exemplo, que vai estar causando ali o efeito de ácido. E aí, vai fazer também o aumento do anion gap. Então, o paciente tem uma acidose metabólica de anion gap aumentado por alguma intoxicação. Uma coisa que vai te ajudar, nesse contexto aí, que você está pensando em tóxico, é você ver o gap osmolar. Mais pra frente, eu posso falar um pouquinho mais sobre ele. Mas aí, o que significa isso? Que, além de atuar como ácido, esse tóxico que está no organismo, ele também tem um poder osmótico, que vai fazer com que altere a osmolaridade do sangue. E aí, a osmolaridade medida do sangue vai ser diferente da osmolaridade calculada. O que é que significa isso? Que a osmolaridade que você deveria ter no sangue, porque, assim, que é o que envolve os eletrólitos, basicamente, eletrólito, ureia, glicose, né? A osmolaridade que você deveria ter, não é a que você tem, porque quando você mediu lá, o gasímetro mediu, que o gasímetro também mede a osmolaridade, ele deu uma osmolaridade muito alta. Então, peraí, eu fiz o cálculo aqui, da osmolaridade que devia ser, né? Qual o poder osmótico aí, desse sangue? E ele tá uma. Mas o que o gasímetro mediu tá muito mais alta, opa, tem alguma coisa aí funcionando, né? Aumentando a osmolaridade. E aí, você tem que pensar, o que é que pode aumentar a osmolaridade e causar acidose? E aí, é uma condição que você vai ter que procurar, né? Isso é uma coisa bem específica. Outra condição que pode fazer a acidose metabólica quando o gap aumentado é a insuficiência renal. E aí, quando você tem um paciente renal crônico, ou um quadro renal agudo, ele tanto pode fazer o anel gap aumentado, como pode fazer com o anel gap normal. Isso aí termina que complica um pouco o meio de campo. Mas a lógica é que o paciente que ele não consegue botar ácido pra fora, ele não consegue compensar bem ali no rim, ele tem algumas descompensações renais, que podem fazer com que o anel gap fique aumentado. O paciente que faz intoxicação pro salicilato, ele pode fazer acidose metabólica com o anel gap aumentado. E o paciente que faz rabdomiólise, ou o paciente que faz hemólise, né? Por alguma razão, ele pode ter também um anel gap aumentado num contexto aí de injúria celular. Então a gente tem os pacientes que fazem certa acidose, os pacientes que fazem acidose lática, os pacientes que têm alguma intoxicação, o paciente com injúria renal, o paciente com lesão celular, intoxicação pro salicilato. Essas aí são as principais causas de acidose metabólica com o anel gap aumentado. Parece que é muita coisa, né? Parece assim, meu Deus do céu, eu não vou decorar isso nunca. Mas vê, antes de você pegar a gasometria e saber que esse paciente tem uma acidose metabólica com o anel gap aumentado, você já examinou o paciente, já fez a anamnese do paciente, então você já tem bastante dado. Você já sabe mais ou menos o que é que está descompensado, você já sabe qual é o quadro clínico dele, né? Pelo exame físico, quais são os achados que você tem ali que pode estar causando a descompensação desse paciente. E aí quando você vai ver, ou você fecha uma hipótese que você pensou olhando essa gasometria com acidose, com anel gap aumentado, ou você vai pegar e vai ver assim, poxa, esse paciente não tem uma certa acidose diabética, ele não tem quadro clínico de certa acidose diabética, o lactato dele não está aumentado, ele não tem um quadro clínico que parece que está séptico, né? Não parece ter alguma alteração. O que será que tem aqui, né? Que ele está com anel gap alto. O que é que pode ter feito o anel gap dele subir? Aí você vai pensar, é tóxico, né? É função renal alterada? Esse cara fez uso de salicilato, alguma coisa. Então vê, você não precisa saber de tudo, não. Na medicina você vai fazer isso, né? Você vai filtrando e você vai afastando ou se aproximando de hipóteses. Então você já tem uma hipótese na sua cabeça, você não vai colocar uma gasometria do nada, sem saber de absolutamente nada para fazer. Eu vou fazer uma gaspa saber o que é aqui nesse paciente. Ele não sei nem se ele precisa. Então você imagina que você precisa para alguma coisa, para confirmar alguma hipótese ou para afastar alguma hipótese. Então você já começa a afunilar o que é que você está procurando. E aí você, nesse achado da gasometria, se ele for muito diferente do que você está pensando, você, opa, peraí, eu preciso saber o que é isso aqui. Aí você vai dar uma pesquisada e aí você vai achar algumas possibilidades que vão casar com o caso do seu paciente. Então apesar de ser bastante coisa assim para você decorar, na prática, talvez você não precise decorar tudo. Você precisa estar presente que existem outras possibilidades. Beleza? Então é ficar presente para que existem várias possibilidades. As principais você vai ter que saber, você vai encontrar mais vezes. Mas aí, ter essa atenção de, peraí, não é nada disso aqui. Então o que é que pode ser? E aí a gente tem também as acidosos metabólicas com ânion gap normal. O que é que é isso aí? Bom, se quando a gente tem ânion gap aumentada, a gente tem algo funcionando como ácido, quando a gente tem ânion gap normal é porque está tudo equilibrado, não existe nada, nenhuma substância funcionando como ácido no sangue do paciente, mas por alguma razão ele está com o bicarbonato baixo. Então, pensa aí. Se não tem nada funcionando como ácido, mas o bicarbonato está baixo, ele deve estar perdendo esse bicarbonato em algum lugar. Essa é a principal hipótese do paciente estar com acidosos metabólicas com ânion gap normal. É o paciente que perde bicarbonato no rim, é o paciente que perde bicarbonato por diarreia, é o paciente que perde bicarbonato porque ele tem uma fístula, fístula pancreática, fístula entérica, é o paciente que está com um dreno, sei lá, e está perdendo conteúdo biliar, conteúdo pancreático, conteúdo do intestino delgado para o meio externo, e aí ele está fazendo, está perdendo bicarbonato, porque a gente sabe que passou ali do estômago, ele começa a alcalinizar o que está sendo digerido, e aí se você está perdendo esse líquido, você está perdendo bicarbonato. São condições aí que você tem perda de bicarbonato. Você também tem o quadro de acidosos metabólicas com ânion gap normal, também na síndrome de hiperalimentação. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a acidosos tubular renal, porque termina sendo algo mais específico. Não é uma coisa tão de contexto de emergência, porque você às vezes precisa de mais exames, avaliar a urina e tudo, mas é interessante você saber para pensar nas possibilidades. A gente tem acidosos tubular renal tipo 1, tipo 2 e tipo 4. Beleza? Tipo 3 não é... Bom, não tem tipo 3. E aí a gente tem os lugares onde acontece, né? E para complicar mais ainda, ela não é na sequência. Então a gente tem no túbulo proximal, a gente tem acidosos tipo 2, no túbulo distal a gente tem acidosos tipo 1, e no túbulo coletor a gente tem um tipo 4. Então não é nem 1, 2 e 4. É 2, 1 e 4. Então vê que é um negócio meio bagunçado assim, mas vai fazer mais sentido. As acidosos tubulares renais, o que a gente tem é uma dificuldade do rim reabsorver bicarbonato. O rim está lá e era para ter reabsorvido tudo de bicarbonato, mas por alguma razão ele começa a botar na urina esse bicarbonato. E aí a gente tem algumas condições que fazem isso. Ou está, assim, perdendo bicarbonato, ou ele está retendo muito H+. Na acidose tubular renal tipo 2, que acontece no túbulo contorcido proximal, não sei se você recorda dessa parte de fisiologia de formação da urina e tal, mas no túbulo contorcido proximal, onde passa tudo e a gente reabsorve tudo. É a hora que a gente reabsorve bicarbonato, é a hora que a gente reabsorve aminoácidos, é a hora que a gente reabsorve tudo, glicose, tudo, 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 tudo da urina é reabsorvido, ou quase tudo, né? É reabsorvido no túbulo contorcido proximal. Então a gente tem algumas condições aí que fazem ter alterações nas bombas que atuam no túbulo contorcido proximal no contexto de reabsorver bicarbonato. Então a gente tem algumas alterações, como por exemplo o uso de acetazolamida, alguns medicamentos também vão atuar na anidrase carbônica, que é a enzima que converte para formar ácido, ácido carbônico, vai ter uma dificuldade de você reabsorver o bicarbonato que está ali no túbulo contorcido proximal. E aí nesse contexto aí de não conseguir reabsorver para alterações na enzima, para alteração no mecanismo de reabsorção, vai sobrar bicarbonato, e aí quando for lá na frente, ele vai ter a descompensação. O paciente vai botar o bicarbonato pela urina e vai sobrar H+, né? Você perdeu o balanço entre bicarbonato e H+, para equilibrar no corpo, sobrou H+, começou a fazer acidose. É nesse lugar aí que a gente tem alterações que podem causar a síndrome de Fanconi, né? Que o paciente perde fosfato, urato, bicarbonato e aminoácidos. E é um paciente que tem uma depressão aí de alguns eletrólitos, né? Relacionados a essa tubulopatia. E aí nesse paciente aí com acidose tubular renal tipo 2, a gente não vai ter absorção do bicarbonato e a gente não consegue também absorver sódio. Ele chega lá na frente, o sódio, chega muito sódio, e aí lá no final, no túbulo coletor, a gente tem uma bomba que reabsorve sódio em troca de H+, e potássio. Só que ele também não reabsorveu o bicarbonato, então ele já está com H+, sobrando, né? E aí ele termina que troca esse sódio por H+, e potássio, mas aí isso não é suficiente para compensar o H+, que estava sobrando, continua sobrando, mas aí o paciente faz também hipocalemia. Ele também começa a botar potássio para fora. Então o paciente faz acidose e hipocalemia. Quando a gente vai para o túbulo contorcido distal, que é a acidose tubular renal tipo 1, é quando a gente tem uma bomba que troca H+, e não funciona. Então esse paciente só troca sódio por potássio. Ele troca sódio por potássio, sódio por potássio, acumula H+, e aí ele bota um monte de potássio para fora. Então o paciente faz acidose também e hipocalemia. E aí você pode estar pensando assim, poxa, acidose tubular tipo 2 faz acidose e hipocalemia, tipo 1 também faz acidose e hipocalemia. Como é que eu vou diferenciar? Bom, o pH da urina. O paciente com a TR tipo 2, ele consegue jogar H+, na urina ainda. Então ele vai ter uma urina ácida, um pH menor do que 6,5. O paciente que não consegue botar H+, na urina, ele vai ter uma urina básica. Assim, básica para urina, né? Ele vai ter um pH maior do que 6,5. Então como ele não consegue botar H+, o pH da urina vai terminar sendo um pouquinho mais alto. Então o pH da urina que vai ajudar você a direcionar aí, se é a TR tipo 1, tipo 2, mais V. É uma coisa mais aí específica do paciente que está internado, tudo. Então no contexto de emergência, é mais para você estar ciente assim, poxa, esse paciente tem distúrbio de eletrolítico, ele está com acidose, com um gap normal. Opa, será que isso não é uma acidose tubular renal? Tem alguma medicação que ele faz uso aí, que pode causar isso? Então é ficar atento nesse sentido aí. E aí, será que eu preciso suspender a medicação? O que é que eu preciso fazer para compensar, né? E tem acidose tubular renal tipo 4, que é lá no ducto coletor, que é a bomba que vai trocar sódio por H+, ou potássio. Então a gente chega lá e aí tem um defeito nessa bomba. Esse paciente não consegue reabsorver esse sódio por H+, ou potássio. O que acontece? Sobra H+, e sobra potássio. Esse paciente faz uma acidose com hipercalemia. Lembra que tem uma medicação que ela faz hipercalemia, uma medicação para pressão, que atua ali no sistema renino, já não tem sinodosterona, que pode fazer hipercalemia, que são os IECAs, BRA e o diurético, que poupa potássio. Por quê? Porque ele inativa essa bomba, né? São medicações que inativam essa bomba. O IECA, o BRA e a espironolactona, eles atuam nessa bomba aí de sódio, de troca, de reabsorção de sódio por H+, e potássio. Então são medicações que podem causar a TR tipo 4. Então o paciente faz hipercalemia, faz acidose por causa de IECA, ou BRA ou espironolactona. O paciente também tem hipoaldosteronismo, né? Então o paciente que... A espironolactona é o quê? A espironolactona é o antagonista da aldosterona. Então a gente tem uma... O paciente com hipoaldosteronismo também, ele vai fazer acidose... Ele pode fazer acidose tubular renal tipo 4. Além de outras medicações, né? Enfim, sufacotrimetropin também pode fazer, né? Tem algumas outras condições. Mas aí, ó... Qual é a relevância disso aí? Por que você precisa ficar atento? Mesmo esquema. O paciente tem hipercalemia, tá? Acidótico. Poxa, eu não sei se isso é o rim dele. O rim dele tá bom. O que é que ele pode estar fazendo aqui? Sei lá, ele faz uso de alguma medicação, que pode estar causando isso aí? Será que isso é uma TR tipo 4, né? É você ficar atento aí na hora de você tentar descobrir a etiologia, né? Na hora de direcionar esse paciente. Na prática, na hora de você estabilizar esse paciente, não vai mudar de outra coisa, não. Talvez se você deixar de colocar uma medicação, né? Talvez o paciente melhore mais. Mas é uma coisa pra você ficar atento, né? Será que é isso? O paciente... Poxa, não tem outra coisa aí possível. Será que alguma medicação tá causando essa acidose aí no paciente, né? Então, é importante estar por dentro disso aí, né? Tá presente pra tudo isso. Então, retomando, um paciente com acidose metabólica com ânion gap aumentado, existe alguma coisa que funciona como ácido. E aí pode ser cetoácido, pode ser lactato, pode ser... Enfim, o rim que não funciona direito mais, pode ser algum tóxico, alguma coisa ali que tá no sangue do paciente funcionando como ácido. Quando a gente tem uma acidose metabólica com ânion gap normal, é porque não tem nada que funcione como ácido, é só desequilíbrio mesmo, mas geralmente tá relacionado a não conseguir reabsorver bicarbonato ou... No rim, no caso, ou perder bicarbonato pelo trato intestinal, né? Geralmente, trato intestinal baixo. Então, qualquer perda baixa é o paciente que pode fazer acidose metabólica, tendo um gap normal. E aí, vamos lá, né? A parte metabólica também, mas vamos falar agora sobre alcalose. O que é que é a alcalose? Bom, é o acúmulo, no caso da alcalose metabólica, é o acúmulo de bicarbonato. A principal regulação do bicarbonato, como a gente pôde ver, é no rim, né? Então, pra que a gente tenha excesso de bicarbonato, é porque, por alguma razão, o rim não consegue botar o bicarbonato pra fora, né? O correto é ele ser reabsorvido na urina e tudo, mas, assim, existem algumas condições que o bicarbonato não sai. Basicamente é a depressão de volume ou falta de potássio ou cloro. Então, o paciente tem hipocalemia, hipocloremia ou hipovolemia. Essas condições aí é o que vão causar alcalose metabólica. Então, o que acontece? O paciente que ele tem hipovolemia, o rim dele vai tentar reabsorver sódio e existem algumas bombas que trocam sódio por potássio. Então, existem algumas bombas que trocam sódio por H+. Algumas trocam sódio por H+, outras trocam sódio por H+, e sódio por potássio. Então, o paciente que ele tá hipovolemico, o rim dele entende. Opa, eu preciso de líquido, vou reabsorver água. Mas o corpo não consegue reabsorver só água. Pra reabsorver água, tem que reabsorver sódio. E aí, ele reabsorve sódio em troca de quê? De H+. Então, o paciente vai tentar, compensando a volemia, ele faz, ele perde H+, e aí sobra, é uma sobra relativa de bicarbonato. Então, o paciente que faz alcalose, porque ele tá jogando H+, na urina. Sacou? A gente tem também a falta de cloro ou de potássio. Então, vamos lá. O de potássio, dá pra compreender melhor, né? O paciente que ele tem, na hora que ele tenta reabsorver sódio, ele tem pouco potássio, né? Ele não tá hipocalêmico. E aí, ele vai jogar o quê pra fora? Ele vai jogar mais potássio ainda pra fora? Não. O corpo tenta sempre equilibrar. Ele vai jogar mais H+. Então, a falta de potássio, ela perpetua uma alcalose também. Então, o paciente que ele tá depletado de potássio e hipocalêmico, ele vai tender a fazer mais alcalose ainda. O cloro, a gente tem aquela bomba sódio, potássio, 2-cloro também. E aí, quando falta cloro, essa bomba não funciona aqui, preste. Então, o que acontece? Sobra sódio, né? É uma bomba que reabsorve sódio em troca de cloro. E aí, só vai sobrar sódio. Aí, lá no final do túbulo, né? Lá no túbulo contorcido, no túbulo contorcido distal, no túbulo coletor, a gente vai ter um excesso de sódio. E aí, ele vai trocar por o quê? Ele vai trocar por H+. Ele vai reabsorver aquele monte de sódio. Opa, essa urina aqui tá com muito sódio. Tá demais. Eu preciso reabsorver esse sódio e água aqui. E aí, eu vou trocar por H+, ou H+, ou potássio. Lá no túbulo coletor. Então, vê. É uma coisa que o cloro baixo vai perpetuar tanto o potássio baixo, quanto a alcalose, né? Troca, joga H+, fora. Então, o paciente que ele faz alcalose metabólica, ele tende a ser o que a gente chama de alcalose de contração. Existe outra situação que pode levar um acúmulo de bicarbonato, que é quando você faz o bicarbonato exógeno, ou quando existe alguma outra condição ali básica, né? Algum outro componente básico que você colocou no sangue do paciente. Como, por exemplo, quando você faz transfusão maciça, o citrato, ele pode funcionar como uma base aí, fazendo alcalose metabólica também. Isso aí é o que a gente chama de uma causa extrarenal da alcalose. Outra situação que pode levar a alcalose metabólica, e aí também tem um contexto relacionado à volemia, é quando a gente tem perda de H+, uma perda alta, né? Então, todas as perdas do trato gastrointestinal altas, elas vão levar a perda de H+, e consequentemente, um acúmulo relativo aí, né? Do bicarbonato. Então, o paciente perdeu H+, e ele faz uma alcalose metabólica. Então, o paciente que vomita muito, o paciente que tem uma... está com a sonda nasogástrica aberta, por exemplo, uma drenagem gástrica, alguma coisa do tipo. Ele está perdendo o conteúdo gástrico, ele está perdendo H+, e ele pode fazer a alcalose metabólica. E tem também o uso de diurético, né? Então, é aquele paciente que faz perda volêmica pelo uso de diurético, e também tem ação lá nas bombas, né? As bombas, elas vão estar... você inativa, né? A bomba de sódio, 2-cloro e potássio. E aí você tem um acúmulo de sódio, e aí o paciente vai perder mais sódio em troca de H+, e ele pode fazer também uma alcalose metabólica. Tem tanto componente volêmico como componente aí associado às bombas. Beleza? Mas, vê, a gente tem muita relação com a parte de volume e a parte renal, né? Para fazer alcalose. Então, poucas coisas elas causam alcalose porque você colocou bicarbonato, ou você colocou alguma base, ou chegou algum componente básico ali no sangue do paciente. Basicamente, é o paciente que está hipovolêmico, é o paciente que está hipoclorêmico, é o paciente que está hipocalêmico, é o paciente que perdeu o vômito, né? Perdeu... Ter perda pelo trato gastrointestinal alto, ou o paciente que está fazendo também depressão de volume associada a diurético, ou inativação de bomba ali no rim. A gente tem também no rim ali algumas doenças que vão atuar especificamente no rim, né? Hiperaldosteronismo, né? Enfim, outras condições aí que vão ter ação diretamente no rim, mas aí que tem a ver também com as bombas ali no néfron, e aí você tem essa alteração metabólica. Então, paciente com alcalose metabólica, 90% das vezes esse volume. Então, aquele paciente que está vomitando, né? Às vezes até o paciente diarreico, ele pode ter um componente aí de alcalose metabólica associada ao quadro de diarreia. Lembra que eu falei que ele perde bicarbonato? Mas aí, dependendo da condição, ele pode ter um componente de alcalose pelo quadro de volume. Ou o paciente que está desidratado, ele tem uma alcalose por causa de hipovolemia associada à desidratação, né? E aí você compensa o volume, o paciente melhora do distúrbio metabólico. E aí a gente tem agora os distúrbios respiratórios. Como eu falei, lá no começo, é muito mais relacionado à ventilação. Então, de forma simples, o paciente que faz uma alcalose respiratória é um paciente que tem um PCO2 baixo. Por quê? Ele tomou muito PCO2, muito CO2, para fora. Significa o quê? Que ele hiperventila. Então, o paciente que hiperventila, você espera um CO2 baixo. Você vai fazer uma gás no paciente que está tachipneico, no paciente que está desconfortável, o desconforto respiratório, a chance são que o CO2 desse paciente esteja baixo. Se estiver alto, opa, tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa diferente. Então, o paciente que faz um distúrbio puramente respiratório é associado, e aí quando a gente está falando de alcalose, é hiperventilação. Então, o paciente que chega ansioso, com parestesia, parestesia na boca, parestesia na mão, paciente que faz, ele pode até ter tetania, associada ali ao quadro de hiperventilação, é o que a gente chama de síndrome de hiperventilação, ele vai ter uma alcalose respiratória, se você coletar uma gasometria. Já vi isso acontecer. O paciente com alcalose respiratória, coletou uma gasometria, porque estava muito tachipneico, não sei o que, alcalose respiratória, na gasometria, por uma síndrome de hiperventilação. Inclusive, você consegue simular aí, os efeitos de uma síndrome de hiperventilação, se você hiperventilar. Você começar a respirar, muito rápido, com uma expiração muito prolongada, você vai começar a ter os sintomas dos pacientes que chegam com síndrome de hiperventilação. Fumigamento nas mãos, tontura, fumigamento na boca, você fica meio lesado assim. Então, se você fizer isso, e você coletar na gasometria, você vai ter uma alcalose respiratória. O PCO2 já está baixo, o pH vai estar alto. E aí é uma coisa bem passageira, porque não dá tempo do seu rim compensar o quadro respiratório. Um quadro metabólico descompensado é muito mais rápido de você ajustar, porque você reajusta com ventilação. É rápido, né? O paciente que está acidótico, ele começa a fazer taquipneia, porque ele vai tentar botar CO2 para fora para tentar equilibrar o pH. Já quando você hiperventila, e você bota CO2 demais para fora, de forma deliberada, ou por ansiedade, ou por qualquer outra razão, e aí você coloca CO2 demais para fora, o seu rim leva um tempo até o bicarbonato compensar e baixar e tudo. Então, é mais demorado. Por isso também a relação é de 10 para 1 lá da compensação. Então, por isso também que você começa a ter sintomas muito mais rápido. E compensa também muito mais rápido, porque quando você para de hiperventilar, melhora. Já o paciente que faz acidose respiratória, ele tem acúmulo de CO2. Você não consegue simular, porque o seu centro respiratório não deixa você fazer. Ele vai começar a respirar e você não consegue acumular o CO2. Mas é isso que acontece. É o paciente que ventila pouco, é o paciente que tem pouco volume corrente, ou ele tem uma área muito pequena de troca. Porque para o CO2 ir para fora, o CO2 sai muito fácil. O CO2 não tem tanta dificuldade como tem o oxigênio. Então, se existe uma barreira no alvéolo para o oxigênio entrar, e você precisa botar mais pressão para o oxigênio entrar no paciente com gesto, no paciente com pneumonia, o CO2 não tem essa dificuldade. Mesmo um paciente com gesto, apesar do O2 não entrar, o CO2 sai. Ventilou, o CO2 sai. Então, se o paciente tiver área de troca e estiver ventilando, o CO2 sai. Por isso, o paciente que vai ventilar faz uma alcalose respiratória, mas o paciente que ventila pouco, ele faz uma acidose respiratória. Ele começa a acumular CO2, o CO2 é ácido, funciona como um ácido, ele vai começar a acumular e aí vai fazer essa descompensação. Então, o paciente vai fazer uma acidose respiratória. Tipicamente, a gente tem esses pacientes que fazem acidose respiratória, o paciente tem DPOC. É o paciente que tem alguma doença estrutural pulmonar mais importante. Por quê? Porque ele não tem área de troca. e às vezes ele não consegue botar o oxigênio para fora porque está com o pulmão fechado. Então, ele começa a ter dificuldade de expirar. E aí, acumula muito CO2 e ele faz um PCO2 mais alto. Então, aquele paciente que faz esforço para respirar, ele puxa o ar de boa, mas quando ele vai botar para fora, ele começa a fazer muita força, 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 e tem uma expiração bem prolongada. E aí, você espera que ele tenha uma acidose respiratória. Então, assim, de forma geral, é isso que a gente precisa ver da gasometria. E aí, vê o pH, vê o bicarbonato, vê o CO2, vê se está compensado, se não está compensado. Importante destacar que sempre que você pega a gasometria, é importante você calcular o aneonguep, porque muitas vezes o paciente não tem acidemia ou alcalemia, particularmente a acidemia, mas o aneonguep dele está aumentado. Então, se tem o aneonguep aumentado, se tem o aneonguep aumentado, esse paciente tem acidose. Tem acidose. Por quê? Porque tem alguma coisa funcionando como ácido. Então, o pH do paciente está normal, mas o paciente tem um lactato alto, o paciente tem um aneonguep alto, é o paciente que tem uma glicose alterada, e aí ele pode estar fazendo, por exemplo, uma certa acidose. Mas por que ele está com o pH alterado? Ah, sei lá, ele está vomitando, né? Então, ele perde H+, no vômito, ele perde volume, tendem na alcalose, mas ele faz copo cetônico ali, ó, valendo. Então, o pH dele equilibra, mas ele tem uma descompensação que está causando, que vai causar uma acidemia, no caso. Então, ele está acidótico, ele tem uma acidose, talvez uma certa acidose diabética, tem uns critérios aí para você ter uma certa acidose diabética, mas de resto, ele consegue compensar porque ele tem outros distúrbios, por exemplo. Então, sempre importante, calcula o aneonguep do paciente sempre que vem a gasometria, porque, para não deixar passar nada. E aí, um bônus, para você que chegou até aqui, no final, eu vou falar para você sobre o ΔΔ. O que é isso aí? Que danado é ΔΔ? Bom, ΔΔ é o Δ de bicarbonato, é o Δ do aneonguep dividido pelo Δ do bicarbonato. O que é o Δ? É a variação. Traduzindo, variação do aneonguep dividida pela variação do bicarbonato. Vamos lá. O que é que significa isso aí? Lembra que eu falei que o seu organismo precisa estar sempre equilibrado, então, ele sempre tende ao equilíbrio. Isso significa o quê? Que, quando o aneonguep varia, o que é o aneonguep? Mais uma vez, é quando tem um ácido. Então, o aneonguep é alguma coisa funcionando como ácido. O aneonguep aumentado tem alguma substância funcionando como ácido. Então, se eu tenho alguma substância funcionando como ácido no meu organismo, eu preciso que meu bicarbonato varie proporcionalmente a essa variação de aneonguep. Então, se eu tenho uma substância funcionando ali, atuando como ácido, eu preciso que meu bicarbonato compense isso também. E a gente vê isso aí no ΔΔ. E aí, quando a gente faz isso aí, a gente vê se existe um do que a gente chama de distúrbio triplo. se a gente tem alguma descompensação a mais além do que a gente consegue ver com os cálculos que eu falei no começo do vídeo. Então, vamos lá. Como é que eu faço o Δ do aneonguep? O valor de referência do aneonguep é algo em torno de 8 a 12. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do aneonguep que eu tenho do paciente e vou subtrair do meio ali, de 8 a 12, que é 10. Beleza? Então, se eu tenho uma acidose metabólica com o aneonguep aumentado, eu calculo ΔΔ, tá? Então, uma acidose metabólica com o aneonguep aumentado, eu pego, sei lá, um aneonguep de 18. Aí, eu pego e faço 18 menos 10. Esse aí é o numerador. É o valor que fica em cima da divisão. E aí, eu vou dividir pela variação do bicarbonato. Então, eu tenho uma acidose metabólica com o aneonguep aumentado, então, a tendência é que eu tenha um bicarbonato consumido. Então, eu vou fazer o quê? a média do bicarbonato, lembra que o valor de referência é de 22 a 26, então, eu vou fazer 24, menos o bicarbonato do paciente, de variação de aneonguep. Então, o tanto que eu tenho de ácido de composto funcionando como ácido de aumento de aneonguep, o tanto que eu tenho de acúmulo de substância que funciona como ácido, eu preciso ter de consumo de bicarbonato. Por quê? Porque ele precisa tamponar. Então, se eu tenho uma variação do aneonguep, vamos lá, 18, e aí eu fiquei com 18 menos 10, e aí eu tenho um valor que é 8, sobrou 8, e aí eu divido pela variação do aneonguep, então, se eu consumir muito bicarbonato, se eu tenho um valor que é 24 menos 20, digamos que o bicarbonato esteja 20, então, eu vou ter 8 dividido para 4, eu vou ter um valor de 2. quando eu tenho um valor maior ou igual a 2, deveria ter consumido mais bicarbonato, então, significa dizer que eu tenho acúmulo de bicarbonato, tem alguma coisa fazendo reter mais bicarbonato do que eu deveria, então, por exemplo, digamos que esse 24, e aí o bicarbonato que eu tinha era 23, e aí foi 1, aí eu fiquei com 8 dividido por 1, o valor final vai ser 8 do ΔΔ, significa o quê? Esse bicarbonato deveria ter variado mais, porque esse valor do ΔΔ tem que ser próximo de 1, por quê? Porque é uma variação, a variação do bicarbonato tem que ser proporcional à variação do ânion gap, então, se eu tenho um bicarbonato que varia pouco, significa que eu acumulei bicarbonato, porque o bicarbonato está mais alto do que ele deveria, e aí eu tenho um número que divide, eu tenho a variação do ânion gap que divide sempre por um número próximo, cada vez mais próximo de 1, e aí nesse contexto aí eu vou ter um número sempre mais alto, então sempre que for maior que 2, significa dizer que eu acumulei mais bicarbonato do que eu deveria, eu deveria ter consumido mais esse bicarbonato, mas na verdade eu estou acumulando, então eu tenho também uma alcalose metabólica, então o paciente pode ter uma acidose metabólica de ânion gap aumentado com a alcalose metabólica, já se eu tenho esse valor menor do que 1, significa dizer que eu consumi demais o bicarbonato, então eu estou perdendo o bicarbonato por alguma razão, além da acidose metabólica de ânion gap aumentado, eu tenho uma acidose metabólica de ânion gap normal, então eu tenho uma acidose dobrada aí, geralmente o pH desse paciente é bem mais baixo, por quê? Porque ele por alguma razão ele perde bicarbonato e além disso ele tem alguma substância funcionando como ácido no sangue dele, essa parte aí é um pouco complexa e você não precisa decorar necessariamente os valores não, mas é importante você estar ciente para essa possibilidade, por quê? porque vai ter paciente que você vai pegar a gasometria e não vai ser aquilo que você espera da gasometria, você vai estar com um paciente que você esperaria uma descompensação e você vai olhar o pH e o pH está normal, você, poxa, tem uma coisa estranha, você vai olhar os valores de bicarbonato, ânion gap, tem muita alteração, e aí, poxa, por que esse valor aqui está normal? Quando você vai para a continha lá, você faz, vou fazer o delta delta, ânion gap aumentado, devia ter uma acidose, vamos lá, para o delta delta, e aí o paciente tem uma acidose metabólica ânion gap aumentada e uma alcalose, por exemplo, e aí o pH dele está normal, mas ele está poloesculhambado lá, e aí você não pode deixar passar isso, porque se você deixar passar, esse paciente não vai melhorar e ele pode piorar mais para frente, e aí ele vai ser um paciente que vai dar trabalho para você no plantão que ele não deveria dar ou vai dar trabalho para o colega que você está passando no plantão, e pior do que isso, a pessoa pode não sobreviver, então por isso que você tem que ficar atento aí e ficar presente que existe essa possibilidade do paciente ter um distúrbio triplo, ou o paciente pegou, você chegou e tem uma acidose demais, poxa, esse paciente está muito acidota, não devia estar assim não, e aí você vai ver as continhas, ele tem um distúrbio triplo com uma acidose metabólica ânion gap aumentado e uma acidose metabólica ânion gap normal. Eu tive um paciente que foi um quadro bem marcante para mim, porque é um paciente que chegou com certa acidose diabética, o diagnóstico foi presumido, era um paciente DM1 com quadro abdominal, hiperglicemia e vomitando, 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 vomitando. Foi feita a gasometria, a gente esperava o que? Uma acidose com a glicose alta, ânion gap aumentado, e aí quando a gente viu o pH tendia até a alcalose, era um pH de 7.47, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí era até meio alcalótica, eu, poxa, tem uma coisa errada aqui, vamos fazer o delta-delta? Quando a gente fez o delta-delta, ela tinha uma alcalose metabólica associada à acidose metabólica no diagnóstico aumentado, então ela tinha uma seta acidose diabética com alcalose metabólica. O quadro clínico era compatível, por quê? Por que ela fez alcalose metabólica? Ela perdia muito volume, ela estava perdendo muito, muito, muito volume, perdendo muito H+, também nos vômitos. Então é uma paciente hipovolêmica com perda de H+, por vômito, fazendo uma alcalose metabólica, beleza? Mas só que ela tinha cetoácido, ela tinha uma seta azuosa diabética, ela tinha a descompensação do diabetes, ela não estava produzindo, não tinha insulina, não estava tomando insulina, estava produzindo ácido lático, ácido lático, ácido lático, ácido lático, e o que fazia o quê? A neogrepo aumentado e acidose. Então se a gente compensasse só o vômito, a gente pegasse, ah, essa gás está normal, não tem nada de mais não, isso aqui é vômito, vamos fazer volume, vamos ajeitar aqui, não sei o quê, se a gente compensasse só o vômito, se ela parar de vomitar, ela ia fazer uma acidose metabólica pancada pela cetoacidose diabética. Apesar de que, né, o volume ia compensar aí, ela não ia desidratar, talvez não ficasse tão ruim, mas ela ia fazer uma acidose sem dúvida nenhuma. Então, precisa fazer, atuar nas duas frentes aí, hidratar, porque é o tratamento da cetoacidose e do vômito também, mas também a gente ia precisar entrar com insulina, entrar com o tratamento e as medidas para cetoacidose. Beleza? Então, era isso que eu queria falar com você hoje sobre gasometria arterial. Eu espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido aí os conceitos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo de hoje, dá o like aí para ajudar o canal. E se você ainda não me segue, clica aqui em se inscrever também, que tem aqui, em algum lugar do vídeo aqui embaixo, e aí continua me acompanhando, que toda semana tem vídeo legal aí para você aprender cada vez mais e ficar cada vez mais confiante para dar plantão na emergência. É isso aí, espero você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí